Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa, os Gideões, convidando você a ser também um Gideão, convidando você a ser também uma talaia, um sentinela do Senhor nesta geração, a estar orando, buscando a face do Senhor em santidade. Conheçam o Ministério dos Gideões. E através do nosso programa, estamos trazendo um estudo sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Vendo a história da igreja, como tudo começou. Então, no capítulo 2, vamos estudar hoje. O tema do nosso programa é A Descida do Espírito Santo. Você está pronto? Deixe o Senhor, o Espírito Santo, falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Tome a sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Como aconteceu a vinda, a descida do Espírito Santo. Como os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos do Senhor foram cheios do Espírito Santo. Como se tornaram ousados, valentes, corajosos, aqueles que antes eram tímidos e medrosos. Como o Senhor derramou do seu Espírito e concedeu dons a um grupo de pessoas que estava ali reunida em Jerusalém. Vamos ver? Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim... Ao cumprir-se o dia de Petencostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ah, que dia maravilhoso foi este. No dia de Petencostes, nós vemos que Deus tem algo tremendo para o seu povo. Deus tem algo tão maravilhoso, mas dentro de um cronograma. Dentro do cronograma do Senhor. Nós sabemos que a sétima semana, depois da Páscoa, era Petencostes. Em Israel, se comemoravam sete festas de Deus. Sete festas bíblicas, festas dadas pelo Senhor. Há festas judaicas, como o Purim, uma festa feita pela rainha Esther, na época que o povo estava lá, sob o domínio persa. Mas as festas, as sete, que estão lá em Levítico 23, elas foram estabelecidas por Deus. Porque cada uma destas festas marcava uma etapa na história da humanidade. Páscoa foi lá quando o povo saiu do Egito. Foi quando o cordeiro pascal foi mulado, o seu sangue foi tirado, foi recolhido numa bacia e com um essopo, aquele sangue foi passado nos umbrais e nas vergas das portas. Onde havia aquele sangue, a casa que tinha aquela marca não seria visitada pela morte. Em todas as casas dos egípcios, os seus primogênitos foram mortos. Mas na casa dos hebreus, onde havia a marca do sangue, não houve morte. E Jesus morre exatamente no dia da Páscoa, em uma cruz, lembrando os umbrais e as vergas das portas com a marca do sangue. Lembrando uma haste vertical e uma horizontal. Lembrando a cruz, lembrando o que haveria de acontecer com Jesus. Pães Asmos, é logo depois, ou junto com a Páscoa, nos fala de santidade, nos fala do sepultamento de Jesus. Na Páscoa, nos fala da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. Primícias, nos fala dos primeiros frutos que eram colhidos. É logo depois de Pães Asmos. E Jesus ressuscitou num dia como o de Primícias, que era o primeiro dia da semana. Ou seja, o domingo. Não é por acaso que Jesus ressuscitou no domingo, mas Jesus é a primícia dos que dormem. E essas três primeiras festas são no primeiro mês, mas daí, sete semanas depois da Páscoa, no terceiro mês, vinha a festa de Petencostes. Uma festa é para lembrar das colheitas, lembrar com gratidão pela colheita que havia sido concluída. Agora, exatamente no dia de Petencostes, depois de sete semanas ou cinquenta dias depois da Páscoa, Páscoa, Deus envia seu Espírito Santo. Na Páscoa, Jesus. Em Petencostes, o Espírito Santo. E diz, ao cumprisse o dia de Petencostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Naquele dia, naquela exata festa, naquela data do calendário, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali estavam cento e vinte irmãos reunidos. Fazendo o quê? Orando. Eles estavam buscando a presença do Senhor, eles estavam buscando o cumprimento da profecia, a promessa do Pai que viria à descida do Espírito Santo. Estavam reunidos, todos juntos, assentados ali naquela casa. A gente imagina que uma casa com cento e vinte pessoas, tinha gente assentada no chão, assentado nas escadas, pelas camas, nos banquinhos, e a casa toda barrotada de gente. Ali eles estavam, assentados naquele cenáculo, naquele lugar amplo, possivelmente o mesmo lugar onde Jesus tomara a sua última ceia, ou melhor, sua última Páscoa. E aonde lhe instituíra a ceia do Senhor. E ali estavam. E de repente, diz assim, de repente. Você sabia que deve haver esse de repente na sua vida? Aquele momento quando, no cronograma de Deus, Ele vem e nos visita. E nos visita com o Seu Espírito Santo. Quem sabe Ele visite você agora mesmo. E você possa sentir a sua presença, possa ser cheio do Seu Espírito Santo, da sua alegria, do Seu gozo e de dons espirituais. No dia de Petencostes. Uma data marcada por Deus. Ali o Senhor envia o Seu Espírito e diz, de repente, estando todos no mesmo lugar, veio do céu, veio do céu um som. O som veio do céu. O som veio do céu. Aquele som como de um vento impetuoso. Espírito, no hebraico, é huak. Huak é vento. Espírito, vento. Pneuma, no grego. E o Espírito Santo, a vinda dele foi com esse barulho de vento. O vento. Jesus disse que a gente não vê o vento. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Mas podemos ver o que o vento faz. O vento derruba as folhas das árvores. O vento levanta os patéis nas ruas. O vento, quanto mais forte for o vento, mais coisas vai fazer. Levantando do chão toda a poeira, arrancando telhas nos telhados, arrancando árvores à força do vento. Vento é o ar em movimento. E o Espírito Santo, você não pode vê-lo, mas pode senti-lo. Você não pode vê-lo, mas pode ver o que ele está realizando, o que ele está fazendo. Fazendo na igreja, fazendo nas nossas vidas. Podemos senti-lo. O Espírito Santo veio como um som de um vento impetuoso. E encheu toda a casa. E então apareceram línguas de fogo. E sobre a cabeça de cada um, aquelas línguas de fogo foram distribuídas. Cada um. Ali devia ter adolescentes. Ali devia, quem sabe, até crianças. Homens, mulheres, idosos e jovens. Todo tipo de gente ali estava. E as línguas de fogo alcançaram cada um. Crianças podem ser batizadas com o Espírito Santo. Adolescentes, jovens, velhos, adultos, homens e mulheres. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E vem sobre nós. Para nos trazer capacitação. Para cumprir a vontade de Deus. Ousadia e poder. E dons espirituais. E eles então começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Outras línguas. Quando Deus nos visita. Quando Deus vem sobre nós. E nos enche. O que acontece é que a nossa linguagem muda. Muda completamente. O nosso modo de falar. Nós começamos a falar a língua dos céus. Começamos a falar as coisas de Deus. Começamos a ter um outro tipo de linguagem. Aqui nós vamos ver que eles começam a falar em outros idiomas das grandezas de Deus. E é isso. Há exatamente o vocabulário do cristão. Falar as grandezas de Deus. Você tem falado isto? Gostaria de ter esta visitação do Senhor. Então ore comigo. Feche seus olhos. Curve sua fronte. Se for possível. Se ajoelhe. E diga assim. Senhor. Eis-me aqui em tua presença. Eu desejo, Senhor. Viver para ti. Para tua glória. Eu me arrependo dos meus pecados. E te suplico. Enche-me do teu Espírito Santo. Transborda-me da tua presença, da tua graça. Eu te desejo. Eu quero te servir. Te amar. E te obedecer. Seja sobre a minha vida a tua bênção. A tua presença. Hoje e para sempre. Amém. Pai, e que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Senhor. Trazendo cura, libertação, suprimento, resposta às suas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.